Olá, salve, salve, saúde para vocês! Então eu limpei a jaca, peguei os favos, retirei a semente dos favos e como estava cheio de goma, já tirei a goma, já dei uma lavada, então lavo, para lavar, tirei a goma e agora eu vou botar para secar a sombra e depois vou fazer ela assada, uma parte assada da parte aí, vou colocar uma pitada de sal, lá na roça a gente costuma fazer no forno do fogão a lenha, vou fazer aqui no forno elétrico, vou colocar a temperatura, colocar a temperatura 250, vou botar para grelhar acima e embaixo e vou botar 20 minutos, vou botar 20 minutos, vai ser o suficiente, logo que ele tocar que passou o tempo eu vou ver se já está cozido, se não coloco mais tempo. Então esse aí foi assado, ele está massinho por dentro, mas a pele tem duas peles, uma e outra mais embaixo escura, ela fica mais grudada, se cozido. Tá então, esses aqui foram assados e esse aqui foi cozido, ó, toma sininho, ó. É parecido com o castanha portuguesa, essa pelinha aqui quando assa para tirar é uma trabalheira danada e para comer ela fica garrando na boca, não é muito, muito bom não, por por isso que eu prefiro cozido. O custo de sobrevivência aí, tem que cair numa mata que tiver, já que tiver pouca, dá até para comer, caroço, sabe fazer fogo né. Pela verdade eu gosto cozida, tá bom, bom, vou comer mais. Bom, assado agora, olha só, assado por 40 minutos no forno elétrico a 250 graus. Cozinhando, ficou 40 minutos cozinhando no fogo alto a gás né. A alta temperatura dá mais sabor nos assados né. Os assados são bons por causa da alta temperatura né. Ali fervendo a temperatura fica em torno de 100 graus né. Lá cozinhando tava 250 graus, lá assando tava 250 graus né. Hum, tá bom. Experimente, faça assado e cozido, experimente. Eu sugeriria você fazer cozido, ok. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.